Está enorrada, está enorrado o Subeldia. Sim, está enorrado. São Paulo desceu uma ladeira aí numa hora que não podia, né? Pois é, a gente... Descer ladeira nunca é bom, né? A não ser que você desça a ladeira pra chegar naquele paraíso, pra chegar naquele oásis no meio do deserto. Aí você desce a ladeira da dunia e chega no deserto. Descer ladeira no futebol nunca é bom, mas todo mundo em algum momento vai oscilar. Vale pro futebol e vale pras nossas vidas também. Bem, acho que o Subeldia precisa demonstrar a tamanho e qualidade que eu espero que ele tenha pra poder tirar o São Paulo desse mau momento. É um mau momento que passa pelo Subeldia, é um mau momento que passa pelo Lucas Moura, é um mau momento que passa pelo Caleri que está fazendo menos gols que o Júlio Alberto. Então é um mau momento compartilhado. Sim, exato. Mas apesar disso, sabe que eu estava vendo os números aqui? O aproveitamento do Subeldia é maior que todos os seus antecessores. já comandaram o clube em 40 partidas, né? Com o técnico no banco, foram 35 com ele no banco e 5 com os auxiliares, porque ele estava suspenso, o Zuba. Com 21 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. 60,83% dos pontos disputados. É um aproveitamento maior que os dos antecessores. 60% de aproveitamento é sempre bom disputando o Campeonato Brasileiro. Lembra que você não está disputando o Campeonato Carioca, você não está disputando o Campeonato Sumato Grossense, onde você tem dois melhores times e os outros são mais fracos. Você está disputando o Campeonato Brasileiro, que é sempre muito duro. 60% de aproveitamento é bom. A dúvida é saber se o Zuba consegue escapar logo desse gap de caída. Tem que levantar rápido. Vamos ver depois dessa data FIFA, né? Vamos aproveitar. Tchau.